Pedido 18-857 com 6 itens valores R$ 188,00, lembrando que o nosso site parcela até 6 vezes sem juros. O único item desse pedido é o super kit com 6 catileas adultas, sendo 4 em floração e 2 sem flor por R$ 169,00. Gente, registra aí, 6 catileas adultas por R$ 169,00 e elas estão muito bonitas. Eu vou começar pelas plantas sem flor, tá? São 2 sem flor e 4 com em floração. Olha que linda que tá sem flor, gente, bem robusta, bem enraizada. Essa daqui também tá lindíssima. Olha isso, gente, R$ 6,00 por R$ 169,00, vale muito a pena esses kits. Dá muita variação na floração. Deixa eu mostrar pra vocês, olha que coisa magnífica. Flor grande, tá, gente? Olha que maravilha. As plantas muito bonitas. Florescem fácil, tá, gente? Várias vezes ao ano, porque elas são híbridas. Mistura, né? Por exemplo, a genética da planta mãe, a planta pai, né? Então, às vezes, elas florescem duas vezes por ano aí. Olha que linda, gente. E o vegetal sempre dando aquele espetáculo, né, gente? Aquele show pra gente, olha só. Maravilhosa. Temos ainda mais uns 3 ou 4 kits dessa daqui. Olha, gente, que lindíssima que tá abrindo, ó. Pinta algada, olha o tamanho dos botões. Muito bonitas mesmo. Se você ainda não reservou o seu, entre em contato nesse WhatsApp que tá aparecendo aí na tela. Olha que planta lindíssima, gente, daquelas trifoliadas, ó. Muito bacana. A gente manda planta de porte alto, porte baixo. Varia bastante e vale super a pena. Tem pra comprar individual no site também, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.